Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um Supply Drop Opening galera, dessa vez estou aqui na minha cuenta, estava guardando aí as Crypto Keys pra fazer um vídeo aqui pra vocês E hoje iremos abrir aqui 300 Crypto Keys galera, que vai dar aí 10 Supply Drops, nesse que eu vou abrir os avançados né gurizada Só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor velho, clique aqui embaixo no botão inscrever-se Pois você vai estar ajudando aí demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui pra vocês Gameplay, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, Supply Drop Opening como esse vídeo de hoje, Livestream e vídeos dos demais CODs também Beleza? Então vamos aqui no Mercado Negro, eu tenho ali 390 Crypto Keys, mas eu vou abrir apenas 300 tá galera, pra poder guardar para um próximo vídeo Eu não sei até quando que vai ficar esse XP em dobro aí né, das Crypto Keys, não sei como é que faz, Crypto Keys em dobro, sei lá como vocês preferem chamar Então estou juntando aí para vocês Bom, eu tenho um daqueles de 200 ainda tá galera, que você, que eu ganhei né cara lá, ele deu os 200 pontos pra todo mundo ali Então vamos começar abrindo aqui os 200 pontos COD, então na verdade não vai ser 10 Vamos lá gurizada, vamos ver o que a gente vai começar aqui, raro É, o de graça aqui não funcionou muito bem cara, vem um raro aqui pro Spectre, beleza Beleza, vamos lá galera, vamos lá abrir 300 chaves de criptografia aqui Aqui já acabou, então vamos lá, segundo aqui de hoje, vamos lá, vamos lá, vamos lá Só que falta eu não ter sorte na minha conta né velho, na conta do Tayan, meu parceiro que me presta da conta dele, eu tava tirando coisa boa mano Segundo aqui veio um raro mano, eu quero um lendário, eu quero um épico, vamos lá velho, terceiro aqui, vamos lá, vamos lá Vamos velho Pô, aí caralho, vamos Veio um anexo lendário aqui mano Carregador estendido Eu quero camuflagem mano, eu quero uma camuflagem da hora, vamos lá galera, vamos pra mais um aqui velho Vamos lá velho, vamos lá velho, lendário, raro, cara, raro não velho Porra, na minha conta eu não tô tendo sorte gurizada, aí é sacanagem velho Vamos lá gurizada Raro, raro Boa, épica, boa Depois a gente vai ver isso aqui hein Certo que é pra uma sniper, eu nem vou utilizar, mas já, é um épico velho, tá melhorando Vamos lá galera, vamos pra mais um aqui Bora gurizada, torça pelo tio mestre velho, vamos lá velho, vamos Mais um raro Boa, mais um anexo lendário Tô dizendo, tá melhorando cara, o que que é isso aqui? Pra EVMP, carregadores estendidos Isso aqui eu posso até utilizar né, EVMP é uma das armas que eu utilizo bastante Vamos lá pra mais um aqui Bora, vamos lá, vamos lá Camuflagem selvagem É mano, camuflagem até agora só veio uma cara, veio mais um anexo aqui Alto calibre pra RK5 Acho que é uma pistola velho, nem sei o que que é essa aqui velho Nem sei que arma que é, não me lembro Vamos lá gurizada, mais um aqui velho Vamos lá velho, torça pelo tio mestre cara, até agora a gente não teve sorte Ó, veio uma lendária, uma lendária não, uma épica Já é interessante mano Uma roupa épica aqui cara, primeira vez que eu tiro uma roupa, que eu não me lembro, nem me lembrava que dava pra tirar roupa também Até agora não veio também nenhuma fala pro Specialist que eu uso né mano, é sacanagem Vamos lá, ainda tem bastante aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue melhorar aqui E agora só vem comum É pelo menos uma rara vem mano Profit, beleza Vamos lá pra mais um, ainda temos 200 ali, mas eu vou deixar 90 guardado Pro próximo vídeo, vamos, vamos É mano, tá vindo bastante acessório aqui, mas camuflagem aqui é bom Nada cara, só uma, uma épica até agora velho E uma roupa épica também, vamos lá galera, mais um Vamos lá gurizada, vamos lá, vamos lá Ó, veio um cartão de visita Ó, veio mais uma roupa lendária, boa Só não aparece pra qual personagem é mano, não sei se é pra todos galera Eu realmente não sei, depois a gente dá uma olhada Cartão de visita, nada demais Vamos lá, temos mais alguns ainda Vamos lá gurizada, vamos lá velho Épico cara, vem uma camuflagem épica velho Ó, veio mais uma roupa rara aqui Ó, esse aqui é pro firebreak Beleza Vamos lá gurizada, acho que esse aqui é o último hein Vamos lá gurizada, boa Terminamos aí com chave de ouro cara Tempestade aí pra faro, beleza E veio uma camuflagem rara aqui pra pistola também cara Então vamos lá galera Era pra guardar 90, mas se eu abrir mais um vai passar A gente conseguiu recuperar alguns ali Então vamos ver o que foi que a gente tirou aqui mano Que eu nem me lembro como é que faz Como é que faz aqui, é descrito recentemente Beleza, uma camuflagem aqui pra faro Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu criar uma camuflagem aqui embaixo Uma camuflagem não, uma arma aqui Por causa que essa aqui eu não uso E vamos lá galera, vamos ver qual é que é dessa camuflagem aqui galera Ó, camuflagem animada Tempestade, acho que essa aqui eu já tinha tirado lá na conta do Tayama Isso aqui é legal até velho Não aparece muito bem na arma Não sei como é que fica jogando, tá ligado Ixi, choveu outra parada que tinha liberado lá também Era pra uma sniper, deixa eu só ver qual sniper que era Adquirida recentemente Cadê, cadê Depois a gente vai ver essa sopa aqui também Não sei como é que faz pra ver qual que é Ah, SVG Beleza, vamos dar uma olhada aqui Criar classe Aqui Ah, não tem como eu ver mano Vou ter que entrar aqui no Jogos personalization Vamos dar uma olhada aqui Cheio de precisão, beleza Camuflagem Olha mano, essa camuflagem aqui ó Monocromática Acho que falei certo mano Da hora essa camuflagem aqui véi Caralho, gostei mano Agora vamos ver as falas aqui mano As falas aqui que são interessantes também Deixa eu ver se liberou aqui Aqui não liberou nada eu acho Ah, liberou aqui ó, vamos ver Eu não tô ouvindo mas vocês estão galera Calma que eu vou ouvir também Deixa eu botar aqui o fonezinho aqui No último vídeo O inscrito comentou aí pra mim Que eu não mostrava isso aqui Velho, se você tiver uma sugestão Do que eu posso mostrar aqui véi Comenta aí Que aí eu faço no próximo vídeo Deixa eu colocar aqui galera Pera aí Deixa eu ouvir o que o cara fala aqui Ah, isso aqui já é normal véi Aqui ó, vem um aqui ó Ah, isso aqui é novo ó Vamos ver se vem algum aqui Aqui não Vamos ver o próximo aqui Se vem alguma coisa Ó, vem um aqui Dançando A mulher é o Michael Jackson rapaz Você é louco cachoeiro Deixa eu ver aqui também não é nada Vamos ver se veio mais um aqui Aqui veio dois ó Alegria Isso aqui é meio viado hein Ai caralho Vamos ver isso aqui Agora ele virou macho ó Mas ah Vamos lá Vamos ver outro aqui Isso aqui não veio nada Eita não Represento 74i Aqui, veio um aqui Deixa eu quebrar Isso aqui é a mesma coisa que veio naquele outro Vamos ver aqui Aqui veio um também Aqui vem dois Se é verdade Ó, musculoso Parece o mestre do COD na foto lá né Que eu postei No final do ano Mostrar o dedo Aqui não rapaz Aqui não Beleza Vamos ver se tem mais algum aqui Pra gente mostrar pra vocês Aqui também tem Saudação Show Ameaçador Ameaçador tem dois aqui Tirou na cabeça E cai fora Vamos ver Bacaninha Bacaninha Vamos lá Aqui acho que não tem nada Ah, tem um aqui ó Beleza Tiro na cabeça Esse aqui já também Já mostrei no outro Atirador Pô, a camuflagem desse de fogo aqui É legal hein Caralho O LESC Aqui ó A camuflagem dá pra selecionar Em todos mano Aquela outra lá Que eu não sei como é que faz Deixa eu ver se tem mais algum Não tem Deixa eu só ver aqui rapidão Se eu acho Pra poder mostrar a camuflagem Pra vocês também Camuflagem não A roupa Caralho Eu não sei como é que faz Pra ver de qual que é Galera lá Naquele negócio Então vamos olhar um por um aqui Que é rapidão Vamos lá Cadê Véi Será que é pra isso aqui Vamos ver se é isso aqui Não é também Deve ser isso aqui Não é possível Aqui ó Achei É meio gold Né cara A roupa do cara Tem essa outra aqui Também que eu não tinha liberado Pô, isso aqui parece A Dragon Véi Do Black Cops 2 Então tá Era isso galera O vídeo já ficou bem longo aqui Mostrei todas as paradas pra vocês Espero que vocês tenham gostado De eu mostrar tudo pra vocês Se vocês gostarem Já sabem Deixa o like O favorito Pra dar divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo Se você tiver a sugestão Do que eu posso fazer aqui No Supply Drop Me mostrar algumas coisas Ou não mostrar tudo Deixa aí o feedback de vocês Aí nos comentários Beleza Então no mais era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui